Um capotamento foi registrado na manhã deste domingo, dia 12 de maio, dia das mães, aqui na BR-163, em Nova Mutum. Segundo informações preliminares obtidas no local, o motorista vinha sentido Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Estava com mais dois amigos que vinham de uma pescaria e estavam voltando ao Paraná. Segundo ele, ele acabou desviando de um buraco, acabou caindo em outro. E devido ao desnível da pista, os mesmos vieram a capotar violentamente várias vezes aqui na BR-163. A Rota do Oeste foi acionada e rapidamente prestou os primeiros socorros às vítimas, que tiveram apenas ferimentos leves.